de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter, conexão com o povo. Meio dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 12 horas e 44 minutos, 12 e 44, girando em cima da nossa programação aqui, né? Trazendo agora já a participação do secretário Álvaro Neva, que vai estar batendo um papo aqui conosco na tarde de hoje. Falando aí, né? Mais uma vez, vamos trazer esse tema, né? Que é o Covid-19, que cada dia que passa, as projeções vêm crescendo a nível nacional. A região também vem realmente crescendo, vem o Maracujib, chegando a confirmação de mais de 50 casos. O Santo Antônio de Jesus, número realmente elevadíssimo. Aí, o inteiro, né? E o município de São Felipe, confirmando aí mais um caso aí, chegando ao terceiro caso confirmado do Covid-19. Vamos ouvir já, boa tarde. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da São Felipe FM. Prazer estar aqui mais uma vez, a levar as informações da Secretaria Municipal de Saúde à nossa população. Em relação a essa questão dos números, secretário, chegamos aí, né? A questão agora da confirmação do terceiro caso. Como é que fica aí a situação em relação ao município? A gente viu a questão das barreiras sendo intensificadas, algumas ações aí sendo ampliadas em relação a essa situação, né? E a questão do próprio número de monitoradas que realmente aumentou bastante aí durante esse último boletim que foi informado. Como é que está a situação de momento em relação ao município, ao Covid-19, essa pandemia? É isso, Jota. Nós estávamos com quase 40 dias, 30 e poucos dias, né? Chegando a 40 dias, próximo de 40 dias, sem um caso confirmado no nosso município. Estávamos com dois casos confirmados e dois recuperados já curados, né? E recebemos uma notícia ontem de mais um caso confirmado, né? Ressaltamos e comunicamos a toda a população que essa pessoa está em isolamento domiciliar já, com todos os cuidados, bem como seus familiares, e sendo monitorado pela equipe de saúde da família a qual pertence. São pontualmente 12 horas e 46 minutos, 12 e 46, e tem umas duas semanas atrás, essa última semana foi uma coisa rápida com a participação do secretário, a gente voltou muito para a questão do tema, né? Que foi um dos decretos aí que os municípios vizinhos tinham colocado em relação à proibição da queima de fogueira, mas a gente falou um pouco sobre a questão da estrutura, né? Que a secretária tem montado em relação à unidade hospitalar aqui no nosso município, a questão do acolhimento, já está tudo concluído. Secretário, como é que está a situação lá? Olha, sobre a questão das fogueiras, né? Eu coloco mais uma vez que levantei essa campanha desde o início do mês, colocando nas nossas redes sociais privadas, que a população não acendesse fogueira nesse período de São João, nas festas juninas. Continuo com essa tese e peço à população que proceda dessa maneira de não acender fogueira. A fumaça é muito prejudicial às pessoas que estão com problemas respiratórios, outras enfermidades, bem como aquelas que estão em recuperação do Covid-19. Então, nós vamos ter muito tempo para acender fogueiras. Então, as pessoas têm que ser sensatas, né? Nesse período, têm que ajudar. Ajudar a si próprio e a população. Não ser egoísta de seguir uma tradição e botar uma fogueira. Só uma fogueirinha, não tem nada não. Mas tenha certeza que aqui no centro da cidade, essa fogueira vai representar com mais outras, mais outras, mais outras. Vai representar uma poluição, com muita fumaça, para as pessoas que estão com problemas respiratórios. Nesse momento, não é disso. Então, a gente pede mais uma vez à população que, não acendo a fogueira nesse período junino agora, se aproximando de São João e São Pedro. Bom, a outra pergunta que você colocou, Jota, sobre a estrutura, né? Do hospital. Do hospital. A estrutura do centro de atendimento ao Covid-19, em nosso município. Nós tomamos a iniciativa, com antecedência, nos preparando para isso, antes que os casos aumentassem no nosso município. Graças a Deus, ainda estamos, ainda, com a situação equilibrada, com três casos. Desses três, dois curados. E pretendemos que esse número não aumente, né? Que Deus continue nos ajudando. Que muita gente diz que é sorte. Sorte, eu não acredito em sorte. Acredito muito na ajuda de Deus. E acredito muito no trabalho que se desempenha. E eu quero aqui agradecer a toda a nossa equipe de saúde, que vem trabalhando. Todas as ações que estão sendo feitas no município, com apoio de funcionários, servidores, colaboradores de outras secretarias, com apoio de outros secretários, e com apoio também intensificado do prefeito Antônio Jorge Choquinha, que está super empenhado nessa batalha do enfrentamento do coronavírus, correndo atrás, com sugestões, e até com a prática de estar em campo também. Então, essas ações, aliado à ajuda de Deus, sim, é que mantemos o nosso município com esse índice equilibrado. Não vamos atribuir isso à sorte. E para que a gente não continue sem um direcionamento de quando a coisa apertar aqui e não ter como ter um atendimento, a gente se preocupou, há algum tempo atrás, fizemos o nosso planejamento, já com a área de Covid separada totalmente do hospital. Essa área estamos finalizando para a segunda-feira próxima, se Deus permitir, inaugurarmos. Nessa área aqui vão ter um leito de acolhimento, de triagem, vai ter um leito masculino e feminino, e vão ter alguns respiradores, equipamento respiratório também. Então, toda essa estrutura está sendo criada dentro de um protocolo do Ministério da Saúde, em que publicou recentemente uma portaria, colocando uma estrutura para municípios de 0 a 70 mil habitantes, menor do que nós estamos proporcionando aqui em São Felipe, em termos de estrutura física, em termos de profissionais. os profissionais que essa portaria requer é um atendimento de um médico, 40 horas, que dá 8 horas por dia, um enfermeiro e um técnico. Nós vamos criar, estamos criando uma estrutura com mais profissionais, com dois técnicos, com mais profissionais médicos, e com o enfermeiro. Enfermeiros, né, que vão ter os plantões, ao invés de 8 horas, nós estamos nos plantejando aqui para colocar 12 horas diárias. Então, essas ações estão sendo feitas, de retaguarda, não que a gente vai tratar o paciente Covid aqui, nós vamos estabilizar ele, colocar na regulação do Estado, e o Estado referenciar para um hospital de estrutura que possa fazer o acompanhamento, tratamento do paciente do Covid, confirmado, que esteja com agravamento na sua situação de saúde. Essas são as notícias que nós temos do centro de atendimento ao Covid, que será inaugurado na segunda-feira. Esse centro atenderá a todas as demandas, não só do Covid, mas todas as síndromes gripais e, porventura, a nossa população tiver a necessidade de se dirigir à unidade de saúde. Nós estamos referenciando essa unidade de atendimento do Covid-19 como uma porta de entrada para a gente fazer o tratamento e acompanhamento dos casos do Covid em São Felipe. Secretário, eu estava observando durante a semana, esses últimos três dias, várias entrevistas de prefeito da região, secretário de saúde também, uma preocupação muito grande com vinda de pessoas de fora, inclusive alguns prefeitos muito preocupados, chamando a atenção da população pela questão de um agravamento futuro, as pessoas estão furando as barreiras, as pessoas estão buscando o meio de estar recepcionando essas pessoas e tal, e muitos não estão, como o secretário falou, não estão tendo essa consciência, estão chegando, fazendo festa na zona rural, estão realmente criando aglomeração, o que se fazer para se conter essa situação? É uma coisa muito complicada como alguns municípios estão fazendo aí, estão apelando, realmente, para conscientização, mas tem que chegar a um ponto que realmente fica difícil, né, secretário? A gente sabe que as barreiras sanitárias que são criadas no município não são 100%, a gente sabe com todo o esforço dos servidores, dos colaboradores, existem algumas falhas, mas a gente tem que também ressaltar que foi com essas barreiras que a gente evitou muita gente adentrar de fora do município por estar contagiando a nossa população, com essas barreiras que muita gente de Salvador, através da internet e outros municípios, vendo que tinha, que tem essa barreira em São Felipe, desistiu de vir. Então, a gente agradece muito, sim, essas barreiras, as pessoas que estão lá nos ajudando, não só da Secretaria Municipal de Saúde, mas, enfim, de outras secretarias que estão nos apoiando nesse trabalho de prevenção. A gente sabe que o município é extenso e com várias entradas em várias zonas rurais, com barra-vento e aí você tem a região de Muniz Ferreira, aquela região do Macedo que entra por ali, nós temos ali o Caraís que pode vir para o Dom Macedo, você tem com São Domeda que tem a Bombassa para cá, tem a entrada do Pau D'Ale, tem Cruz das Almas lá de muitas divisas com o São José, Sapezinho do Bom Gosto, aquela região toda, tem Cupiol, Viverim, tem aqui, divisando com Maragogi, tem muitos entradas, então, é difícil você formatar barreiras para toda essa localidade que não há quantidade de pessoas suficiente e assim é em São Felipe, assim é em todos os municípios. Algumas pessoas nas redes sociais enxergam que o capim bom, o verde é o capim do vizinho, não é? não tem esse ditado e dizem que Sapeaçu é com Sodomeda aquilo, não sei o que e tal, que funciona dessa forma, mas só para lembrar que há poucos dias a gente ouviu um vídeo do prefeito de Sapeaçu, ele falando da dificuldade de conter essas pessoas vindo de outros municípios, principalmente Sao Odon, nesse período junino, ele pedindo à população que mesmo indo com as barreiras as pessoas estão entrando lá e ele colocou que muitos dos recentes infectados positivos do coronavírus no município de Sapeaçu foi proprietário de fazendas que vieram de Salvador e transmitiram para os operários que trabalham nas fazendas e pessoas ligadas a eles. Então, se essa deficiência está havendo em Sapeaçu, se essa deficiência existe em outros municípios, não vai deixar de existir aqui em São Felipe também, porque é difícil como eu acabei de colocar, nossas divisas são muitas extensas e com várias entradas e é difícil nós fazermos uma barreira 100%. Nós estamos procurando reforçar ela, nós estamos colocando aí, hoje à tarde eu tenho uma reunião com mais reforço das outras secretarias, o prefeito na reunião ontem com os secretários o prefeito pediu aos outros secretários que disponibilizassem material humano, pessoas para estar ajudando mais nas barreiras e os secretários como estão sendo de costume parceiros estão nos enviando algumas pessoas e às 15 horas estão fazendo uma reunião para capacitar para treinar essas pessoas com a nossa coordenadora de vigilância sanitária, nossa coordenadora de vigilância espinológica e coordenadores de monitoramento para que essas pessoas possam atuar também e ressaltamos a todos que estão nos ouvindo que a barreira sanitária em São Felipe é uma das poucas na região que funciona 24 horas na sua barreira principal que é a entrada da cidade. Então isso é um fato importante e positivo. São pontualmente 12 horas e 58 minutos, 12 e 58, mais uma vez vamos aqui ao nosso prefixo rapidinho e voltamos já falando aqui novamente com o secretário Álvaro Guilherme na tarde de hoje. Você está ouvindo a Rádio 87.9 São Felipe FM ZYS 664 com a emissora afiliada a Associação Maria Amélia Moura Estúdio Praça Carlos Moura sem número sendo 744 550 mil São Felipe Bahia Brasil Rádio 87.9 São Felipe FM Telefone 75 3628 3446 E-mail Rádio São Felipe FM arroba hotmail.com Acesse www.sãofelipefm.com.br J.C. Repórter Conexão com o povo Entrevistas Bate-papo Dicas de saúde Esportes Cultura E as principais notícias de São Felipe Do Recôncavo Da Bahia Do Brasil E do mundo Programa J.C. Repórter Conexão com o povo Meio dia Aqui na sua rádio 87,9 FM São pontuamente 12 horas e 59 minutos 12 e 59 Dando sequência A nossa programação Eu falei que era rapidinho Foi rapidão mesmo Estamos aqui de volta Com a participação Do secretário Alvore Eu vou falando A respeito Da questão O tema da vez Que a gente está falando Não só o São Felipe Mas o mundo Vive isso A liga da televisão Fala Covid Se vai para o rádio É Covid Se vai para a internet É Covid É coisa que criou Uma proporção Muito grande É coisa que preocupa Em relação Secretário Ao número de monitorados Esse número Foram de pessoas Que tiveram contato Com esse último caso Confirmado Me traga um detalhe Em relação a essa questão Do monitoramento As pessoas estão sendo monitoradas Esse número Que foi elevado Esse número elevado De monitorados Que chegamos a 65 Hoje Precisamente 65 Deixa eu conferir Aqui Até no boletim É isso mesmo Minha memória Está ainda Está legal Está legal ainda 65 monitorados É um número alto Diante do quadro Que nós estamos Chegamos a 12 9 8 Na média E chegamos Um patamar Lá atrás Com a curva Crescente Chegamos até 47 monitorados E hoje Nós estamos Com 65 É um número elevado Para o nosso Patamar De tranquilidade Que nós estamos Convivendo Isso se reflete Também Eu digo Ao trabalho Da barreira sanitária Que está Atuando De uma forma Medindo temperatura Orientando E pegando Os contatos Das pessoas Que acusam A temperatura Fora do padrão E alguns sintomas Que apresentam A barreira Como a tosse Ou qualquer outro Sintomas Que direcione Uma suspeita De covid Então essas pessoas Estão sendo monitoradas Pelas equipes De saúde Da família Porque esses contatos São repassados E a família É monitorada Pela equipe de saúde A que pertence Bem como também Os casos Covid Que surgiu Recentemente Positivo Além da família Está sendo monitorada Tem uma Rede de contatos Que Essa pessoa Infectada Positivamente Teve contato E Estão sendo E vai ser Todos monitorados Então Isso aí Tenho certeza Que esse número De monitorados Vai crescer Mais ainda Que a proporção Que a pessoa Infectada Vai transmitindo Mais um nome Mais um nome De pessoas E lembrando De contatos Que ele teve Essa lista Vai crescendo Então a gente Chama a atenção Da população Que Tenham Bastante cuidado Em Continuar Seguindo as orientações Da Secretaria Municipal De Saúde Dos seus técnicos As equipes De saúde Tanto Assim Do Ministério Da Saúde No sentido De fazer O distanciamento Social No sentido De Estar com Máscara Ao sair De casa E Estar sempre Lavando as mãos Com água Sabão Que é Muito bem Eficiente Quanto o álcool gel Então Essas receitas São as únicas Assim Os únicos remédios Que nós temos Efetivos No momento E o distanciamento Social É o principal Então a gente Pede as pessoas Que venham Fazer Seus Serviços No banco No comércio Comprar algo Mas tem Bastante cuidado De estar Distante De outra pessoa De estar Tocando Em algo Porque esse vírus É muito traçoeiro Ele é letal Como todos sabem Já estão cansados De ouvir Até Dos meios de comunicação São pontuamente Treze horas E três minutos Três e três Lembrando para o público Ouvir Estamos com o secretário Álvaro Neves Secretário de Educação Aqui no município São Felipe Falando aí Sobre a questão Do Covid Algumas participações Aqui através Da nossa rede Social Facebook José Carlos Silva Capoeira Também está aqui Acompanhando a nossa Programação Maria Anunciação Das Víde Boa tarde Boa tarde Maria Gal Matos Boa tarde Altacê Um grande abraço Ao Covid Você que está mais Assim Acompanhando mais próximo Em relação aos dados Que está vindo Do Ministério Da Saúde Também da OMS Em relação A questão de pico O pico vai ser Tal mês Aí vem para o mês seguinte Estamos no mês de junho Aí está nessa questão De uma visão De crescência Em relação ao Brasil Como é que tem sido Projetada em relação A questão de número Para esses órgãos Jota O pico Anunciado E esperado Do Covid-19 No Brasil Seria para o final De maio A junho Meado de junho Meado de junho Muitos aí Que estão aí Favorecendo A esse número Está increscente O distanciamento Social Que muitos Municípios E estados Não estão fazendo Corretamente Com o percentual De distanciamento Correto Como pede A OMS Então tem várias Capitais aí Que está com Seus leitos Quase 100% E estão abrindo Comércio Estão abrindo Academias Estão Estão Flexibilizando A abertura De alguns setores Então A tendência É esse número Crescer Mais ainda A Bahia É um dos estados Que A gente tem que dar Os parabéns Não só Ao prefeito Assemineto Em Salvador E a muitos prefeitos Do interior Da Bahia Mas dar os parabéns Também ao governador Do estado Que Se preocuparam Com antecedência Tomaram medidas Severas Às vezes Antipáticas Diante do Do povo Mas Isso resultou Em estar Ajudando Essa prevenção Está com o número O número Da Bahia Em casos Confirmados Do covid Em casos De morte É inferior A muitos estados Aqui do nosso Brasil Há exemplos Do Amazonas Que chegou A um patamar Sendo colocado Até como epicentro São Paulo Que atualmente É um dos nossos Epicentros Do covid No Brasil Rio de Janeiro Fortaleza O Ceará Rio Grande do Norte E alguns estados Que estavam com números Bastante elevados Então A Bahia Está de parabéns Os gestores Que fizeram a sua parte E sabemos Ejota Que a dificuldade Maior Que nós temos É em ter Uma população Que muitas pessoas Não se conscientizaram Ainda da gravidade Que esse vírus Que ainda brinca E a consequência Também Uma das consequências Maiores Também É de nós Não ter No nosso país Uma liderança Nacional Que transmita A população A necessidade Do distanciamento Social Nós temos Um presidente Da república Que vai na contramão De todas as orientações Da OMS Dos países Que deram certo O enfrentamento Do covid E ao ponto De chegar E estar desafiando Não é E se demonstrar A estar impuros Públicos Sem máscara A estar Em meio De aglomeração Incentivando As seguidores E o pior De tudo É os seguidores Porque são muitos E fazem O que sua liderança Está fazendo E isso é muito Perigoso Porque contamina Outras pessoas E que agrava A situação No nosso país Mais ainda Há poucos dias Nós ouvimos Na notícia Da imprensa Que a Argentina É um país Da América do Sul E o seu presidente Fez um bom trabalho E que encampou Uma campanha De liderança Diante dos governadores Das províncias Da Argentina E a Argentina Tem um número Baixíssimo De casos Confirmados Covid E de mortes Então Juntando Todos os países Da América do Sul Que tem uma população Maior Que o Brasil Se juntar Tudo Acredito Esses países Tudo Está inferior Ao número Covid Que o Brasil Está Então o Brasil Já está Me parece No segundo lugar No mundo Em casos De Covid E isso é preocupante Só perdendo Só para os Estados Unidos Vamos aqui girando As pessoas também participando Da nossa live Interagindo aqui Conosco na tarde de hoje Muita gente chegando aqui Maria Anunciação das Vils Ali em Mombassa É só descer aí A ladeira Chegando em São José Dos Pilões E está em São Felipe Então acho que São as vias de acesso Que as pessoas estão citando aqui Ela nunca Acho que Ela não Acho que foi comparativo Pegou a fala da gente Falando sobre a questão Das pessoas vindo aí Para os municípios Dan Mari Precisamos de mais testes rápidos José Carlos Silva Parabéns Pelo trabalho secretário Equipe de saúde O prefeito Empenho aí Nossa luta Juntos Somos mais fortes Deus no comando E Emmanuel Braz Aí o maior número De óbito No Brasil Foi dia 4 4 de junho Agora Segundo ele Foi onde tivemos A maior elevação Em número de mortes Então trazendo aí As suas participações Também interagindo E algumas pessoas Aqui através do nosso WhatsApp Mandando áudio também Vamos ver aqui Quem foi o Bago do Ferreira Que mandou aqui um áudio Não sei se tem alguma pergunta Vamos ouvir aqui o Bago JC Boa tarde Quero mandar um abração aí Para Ávaro Nevo Certo? Isso aí A gente tem que O que ele falou aí Está tudo Ok É bom isso aí Porque a gente tem que Se proteger E estar em casa Porque esse problema É problema sério A gente tem que Se proteger mesmo Usar a máscara E estar em casa De boa Na quarentena Um abração Para você aí E ele também Que está aí Nós estamos aqui Ouvindo na pagama De seu aí E de Ávaro Nevo Tá bom E tudo Tudo ok Aí o pessoal aí A gente aqui Vai fazer fogueira na roça Basta o milhozinho Tudo bem O mendoim sim Mas tudo de família É isso aí Grande abraço Para você também Aí a participação Do Bago e do Ferreira Que interagindo Chegou aqui Mais uma participação Que é nosso amigo Tony dos teclados Não é isso Acho que daqui a pouco Deve se conseguir Colocar o áudio Também aqui As pessoas chegando também Agora o WhatsApp Agora não para E virou uma febre Aqui agora O negócio ficou Vamos ver se a gente Consegue colocar mais um Porque nós temos aí Outros assuntos também Aqui com o secretário Só mais esse Chegou aqui também Junto com o de Bago Que se aí O pessoal vai ficar com ciúme Botou um Não botado o outro E aí vão Querer puxar minhas orelhas Aqui depois Vamos aqui Consegue botar agora Vamos sentar aqui Vamos ver se consegue Colocar aqui A participação que Tony Nos enviou também Já foi nesse intervalo Da chegada De nosso amigo Aqui do secretário Álvaro Ney Vamos ouvir a participação De Tony também Ô JC Boa tarde Me diga uma coisa E por que está entrando Meio mundo de gente De fora aí Que tem um monte de gente De fora aqui em São Felipe E por que fica falando Que não vai poder Acender fogueira Não sei o que Tudo bem Está até certo E o povo que está Vindo de fora Tem gente que está vindo Do Rio Grande do Sul De São Paulo Está tudo aí em São Felipe Que tem um motorista Que está buscando gente De longe aí Por que não impede Esse motorista Que está indo para Salvador Buscar gente Rio Grande do Sul São Paulo É Os questionamentos aí A população chegando Abordando sobre esse tema A gente está falando Antes com o secretário Em relação a entrada Não só em São Felipe Mas a região também O pessoal está questionando Muito sobre esse fato O secretário O nome foi O nome do amigo Esse aqui é Tony Ô Tony Um grande abraço Tony Realmente você está Com razão aí Nas suas colocações E feliz Colocação Você colocou aqui Para uma discussão Realmente É preocupante E a gente informa Que nós temos Dificuldade sim De fazer Essa barreira Impedindo Todas as pessoas Não só o município São Felipe Mas todos No Brasil Porque há uma legislação No Brasil Que tem o direito De ir De vir As pessoas E a gente faz As barreiras sanitárias De orientação E até de barrar Algumas pessoas Mas é complicado Porque tem várias Localidades Na zona rural Que a gente não pode Estar fechando Todas as entradas Do município Que são diversas Na zona rural Que divisa Com municípios vizinhos Assim os outros municípios Também O que a gente prega E a gente defende É que as pessoas Se conscientizem A gente vê Erro Mas o maior errado Ainda São as pessoas Que recebem Nas suas casas Essas pessoas De Salvador E de outras cidades Porque além De uma possível Contaminação Da sua família Pode contaminar Muitas e muitas pessoas É uma responsabilidade Muito grande De quem está Recebendo pessoas De fora Nas suas casas O município A prefeitura A secretária de saúde A prefeitura As prefeituras Do município Todo do Brasil Não tem condições De fazer Essa fiscalização Assim De vetar Essa proibição Vetando mesmo Porque existe Uma legislação E a gente Procura fazer Esse trabalho Barrando Mas o mais importante É que as pessoas Se conscientizem E não virem Para São Felipe Nós temos Outros períodos De festa Nós temos Outro São João Para curtir E a gente Não pode Estar dando Esse descuido Das pessoas De Salvador Vindo para São Felipe Agora cabe A nossa população Não tem ninguém Menino Não tem ninguém Criança É não aceitar As famílias Que estão Nos escutando Agora Não aceitem Pessoas De outras cidades Para vir Passar o São João Na sua casa Esse período Eu estive No Campo das Flores Numa reunião Que nós estamos Fazendo Algumas reuniões Em alguns lugares Para esclarecer Fazer o trabalho De divulgação De conscientização Fui com o prefeito Lá Com a coordenadora Da vizinha sanitária E nós colocamos Essa situação Mesmo Teve um Um morador E que eu achei Muito bonita A declaração dele Ele disse Que na minha casa Não vai entrar Ninguém Parente meu Eu vou fechar a porta Se chegar aqui na porta Eu fecho E se volte Aí eu achei Interessante Aquela fala Do senhor Lá do Do Campo das Flores Que é essa conduta Que também Vocês que estão Escutando Tem que ver Porque é melhor A gente ser De uma forma viril Até Grosso Na hora Numa situação Má educada Nessa hora Quem quiser achar Porque ter uma pessoa Morta Na sua casa Então Eu peço a todos Que não Aceite Visitantes Desse período Agora Da pandemia Em suas casas Pessoas Do município São Felipe Isso é Em todo o Brasil A gente está fazendo Essa campanha É as redes sociais É a imprensa Divulgando Será que esse povo Não abre a cabeça Gente Nós estamos fazendo A nossa parte Aqui Nós trabalhamos De domingo A domingo Por vocês E porque vocês Não trabalham Por vocês Também Não é trabalhar Por nós E pela população Trabalhem por vocês Pela vida De vocês E enquanto Eu estiver aqui Na Secretaria Municipal de Saúde Com o apoio Do prefeito Eu estarei Defendendo a vida É por isso Que eu peço A todos Que não queimem fogueira É por isso Que eu digo Que a hora Não é hora De abrir Academia Em São Felipe É por isso Que eu digo Que não é Para ficar Os bares Aí com pessoas Frequentando Fazendo aglomeração Eu olho Que a bebida Alcoólica Diminui A imunidade Baixa imunidade Então as pessoas Estão querendo Ser infectadas Parece que sim Quando a gente Vê os bares Alguns bares Não são todos Tem muitos Que estão cumprindo Direitinho Mas tem alguns Na zona rural Principalmente Que descumprem O decreto Que aglomeram Pessoas E assim também Te leva essa mensagem As pessoas Que estão participando De partidas De futebol Em Barbas Não é hora Disso ainda Esse vírus É transmitido Pelo contato E ele está Comunitário Ele está presente No meio Da nossa população Então É bom a gente Evitar essas coisas Tudo que falei agora E se eu fui O duro um pouco É porque Eu estou aqui Querendo o bem Da população Nós estamos querendo Bem na população E por isso Que as vezes São um pouquinho Duro São 13 horas E 17 minutos 13 e 17 Dona Antônia Oliveira Também está participando Contosco aqui Boa tarde Otacê E Alvinho Deus Mesmo é que dá Consciência Ao povo Uma andorinha só Não faz verão O povo unido Jamais Será vencido Um abraço A vocês Foco Fé E determinação Antônia Oliveira Um abraço Dona Antônia Está acompanhando Nossa programação Também Um abraço Antônia E se a gente Não tiver Essa consciência O negócio Fica complicado Há tempo Que nós vemos Aqui Alertando Chamando a atenção Das pessoas Para os cuidados Mas o povo Faz forma De pouco caso É difícil A situação Secretário Você estava Na última participação Na quarta-feira Mas resolvemos Inaugurar Na sexta Agora Sexta-feira Próxima Agora Faremos a inauguração Dessa belíssima unidade Como a gente vem Divulgando Há alguns dias Que está quase pronto Hoje mesmo Estive fazendo Uma vistoria Lá Dos retoques Finais E a unidade Está ficando Muito bonita E sexta-feira Nós vamos entregar Junto com o prefeito Junto com os secretários Junto com o presidente Do conselho Junto com os vereadores Essa grande obra Junto com a equipe de saúde Da família lá Essa grande obra A população São Felipense Coloco a todos Que não faremos Um evento lá Para a participação Da população Devido A crise Do coronavírus A presença Será restrita A essas pessoas Que acabei de falar E a população Pode acompanhar Pelas As redes sociais A São Felipe FM Vai estar presente A imprensa local Vai estar presente E vai retransmitir Todo o evento Para a população A inauguração Será às 10 horas Da manhã Nessa sexta-feira Dia 19 de junho 2020 São pontualmente 13 horas E 19 minutos 13 e 19 Pessoal que participou Interagindo Reizinho Obrigado pela participação De sua Então a nossa Interatividade Na tarde de hoje Trazendo os informes Para a população Eu quero Eu quero Também ressaltar Jota Que essa unidade De saúde Vai ser inaugurada Agora Vai ser num formato Diferente Das outras A saúde São Felipe Está avançando E graças a Deus Conseguimos cadastrar Essa unidade De saúde Com horário Diferenciado Das outras As outras unidades Começam às 8 horas Da manhã E encerram As atividades Às 17 horas Mas essa unidade Monel Cardoso Que fica Na travessa Da rua Gumecino Gente Ferreira Antiga Paraguai Essa unidade De saúde Vai funcionar Com funcionamento Até às 10 da noite Então de 8 horas Da manhã Até às 22 horas Então isso É uma novidade Em termos de Unidade de saúde Da família Em São Felipe E a gente é um Dos poucos municípios Da região Que nós estamos Com esse projeto De extensão De cargo horário E agradeço Muito aos nossos técnicos Da secretaria Nossos colaboradores Que está nos ajudando Para que a gente Mantenha E tenha Essas novidades Aqui em São Felipe É a saúde de São Felipe Avançando Tenha certeza Que essa unidade Vai proporcionar Um atendimento De mais qualidade Com mais conforto Aos funcionários E a população Bem como Com essa extensão De cargo horário Até às 22 horas da noite As pessoas Que tiveram Daquela região Tiveram uma gripe Tiveram Algo que precisa De uma unidade de saúde Não vai precisar Ir A um hospital Municipal Se for o caso leve Vai para a unidade De saúde mesmo ali E ali é atendido Pela outra equipe De médicos De enfermeiros De técnicos Enfermais Que nós já Contratamos E começa a funcionar Tudo isso Sexta-feira Mais algumas colocações E uma que me chamou Atenção Eu acho que Vale a pena Atener essa questão Desse termo Clarice Melo Boa tarde Otacê Concordo em proibir O povo vir de fora Mas também deveria Proibir o povo Daqui de São Felipe E sair Para outras cidades Que estão aí Saindo E com certeza Poderão estar trazendo Também o vírus Outra preocupação Também Além de que está Vindo de fora Também as pessoas Vem saem Chega lá na cidade Que também está Vendo um foco Também Está mais que certo Também É complicado Porque se a pessoa De São Felipe Ela quer sair Ela tem o comprovante De residência E ela tem A constituição Do Brasil A lei que diz Que a pessoa Tem o direito De ir e voltar Entendeu Aí a gente Não pode Estar barrando As pessoas saírem Então é muito complicado Agora Precisa muito É como eu falei A poucos instantes A conscientização Dessas pessoas Em estar evitando A inlocar As cidades Que estão com Um índice grande De coronavírus Santo Antônio de Jesus É uma delas Se puder evitar De ir a Santo Antônio de Jesus Fazer algo É melhor se conter Quer comprar alguma coisa Compra no comércio local Gente Fortaleça o nosso comércio Aqui Pra que sair daqui São Felipe Pra comprar algo Em Santo Antônio de Jesus Num momento desse Né A cidade de Cruz das Almas A cidade vizinha Também Está com número alto Aqui Maragujip Nossa vizinha Também está com número alto Conceição da Almeida Já está com 11 casos Sapé-Açú Está nesse patamar Também Então nós estamos Cercados De cidades Com números altos Então é bom Se conter Ficar quietinho Nesse momento Na nossa cidade Porque se ficar quieto Aqui Se não ficar Procurando se misturar E se ficar Impedindo pessoas De outros municípios Que venham Misturar conosco A gente vai conseguir Manter esse quadro Equilibrado De um baixo número De pessoas Com Covid-19 Confirmado Aqui no nosso município Para a gente finalizar Com o secretário Outro treino Que realmente Nos chamou a atenção E que nos preocupa muito Que é a questão econômica A gente vê aí Essa questão Da crise Que o mundo Hoje vem passando E segundo as Estatísticas Foi feita Para a FMI O Brasil está Entre um dos últimos Perder a pena Para a Venezuela Aqui na América do Sul Em termos de recuperação Da economia Em termos de projeção E alguns dados Ainda preocupam mais ainda Em relação Por exemplo A educação Praticamente os recursos Estão comprometidos Não só para 2021 Já em 2020 Então a coisa realmente Tem trazido uma preocupação Em todos os contextos O que se fazer aí Dentro desse cenário Que estamos vivenciando Já e visualizando Para buscar aí Uma atmosfera Que realmente Venha trazer uma sustentabilidade Principalmente para os municípios Que já tem uma receita Já meio que curta Diante de tudo Que tem de demanda Secretário Olha Jota É muito preocupante Nós vamos ter Um segundo momento Muito difícil No nosso país No nosso município Particularmente também Com a economia Porque são muitos Empregos Que vão ser Vão ser perdidos Vão ser muitas Empresas fechadas No Brasil Nós estamos assistindo Isso No mundo Nós estamos assistindo E nós vamos ter Que se reaventar Todo mundo O comércio As pessoas Que Que têm Sua sustentabilidade Individualmente A gente tem Agricultura familiar Também Que sofre Também Com essas Vendas Que diminui A gente agradece O nosso município Ser um município Agrícola Porque tem muitas Áreas aí Que está mais complicado Ainda Vamos supor A área musical Mesmo Tá difícil Eles não estão fazendo Não estão fazendo nada Não pode ganhar O dinheiro Do sustento Da sua família Porque não está Tendo eventos Tem outras áreas Aí também Que as pessoas Não estão podendo Trabalhar Então A gente É muito Preocupante E Acredito que A sociedade Vai encontrar Uma dificuldade Muito grande Pós Pandemia Do coronavírus No Brasil E no mundo Agradecer a participação Do secretário No dia de hoje Conosco E deixar sempre Com a disposição A gente Ficar no botão Também Aquele que vai sentar Fique à vontade Só quero agradecer Mais uma vez Aqui A JC Sua equipe Da São Felipe FM Por estar Nos proporcionando Levar informações Seguras E transparentes A população Peço a todos Que acompanhem As informações Do coronavírus Via O nosso portal Que é Da prefeitura Que existe Na internet Nas redes sociais Procurem As informações Seguras Não vá Por o achismo Por informação De terceiros Que é insegura E às vezes Não leva A um fake news Então Eu quero agradecer A você Jota Mais uma vez E também Comunicar a todos Que nós estamos Fazendo a nossa parte Não só na área Do coronavírus Mas tocando A Secretaria de Saúde Tocando o município Como se deve Com responsabilidade Nós estamos inaugurando A unidade de saúde Da família Nessa sexta-feira Junto com o prefeito Toda a sua equipe Nós estamos Isso aí Na segunda-feira Nós já temos Outra inauguração Prevista Que é Do centro De atendimento Covid Ao lado do hospital Nós temos Aqui Daqui a sexta-feira Nós vamos Entregar A população Tudo direitinho A equipe E divulgarmos Para toda a população Que existe Um projeto Melhor em casa Aquele projeto Que conseguimos Que já estava Em fase De adaptação De alguns atendimentos E vamos Essa semana Consolidar Com a médica Toda a equipe Divulgando Para a população Que esse serviço Está sendo Efetuado Em nosso município Bem como também Já foi dado A ordem de serviço Da Ampliação Do hospital Para Partos Humanizados E consequentemente Vamos fazer Cirurgias Eletivas Queremos com isso Colocar o nosso hospital Para funcionar Para ter partos E também fazer Algumas cirurgias Eletivas Então todos esses serviços Todas essas obras Que nós estamos fazendo Nesse período De pandemia Que é bem complicado É de ressaltar Que não é sorte Que nós estamos tendo É trabalho também Nós estamos trabalhando Diariamente Domingo a domingo Então nós temos Que reconhecer O esforço O trabalho O bom trabalho Com o prefeito Venezipeano Então somado A todas as coisas Nós temos essa receita Aliado A Deus Que está nos orientando Dando sabedoria Para trabalhar Pela nossa população Agradeço Os participantes Que estiveram aqui Junto conosco Nesse período E desejar Uma semana De sucesso Para todos São um ponto Do ambiente 13 horas e 28 minutos 13 e 28 Diante de bom Mais uma vez Agradecer também Aos internatos Que chegou aqui com a gente Desde cedo aqui Participando na nossa live Facebook Também interagindo Através de nossas redes Do WhatsApp Tanto da rádio Como também O JC Repórter Mas vamos aqui No Giro Nacional Trazendo mais uma Na tarde de hoje Aqui no Giro Nacional ONGs Rio de Paz Ainda lamenta A retaliação A protesto Em Copacabana Vamos aqui com o João Vítio Trazendo essa matéria No Giro Nacional No Giro Nacional